Pela primeira vez, mas em formato digital, realiza-se a partir de amanhã e até domingo o Congresso Português de Cardiologia. Este ano soube o lema Agir, Partilhar e Evoluir. Recebemos na edição da manhã Alexandre Sousa, cardiologista e membro da Comissão Organizadora do Congresso. Soutor, muito bom dia. Desta vez um dos maiores congressos médicos em Portugal online. Bem, pergunto-lhe qual vai ser o principal foco este ano em plena pandemia. Olá, bom dia. Agradeço-lhe já a oportunidade de falar. E realmente este ano o Congresso foi um verdadeiro desafio. É realmente, como disse, a primeira vez que se realiza em formato digital e é efetivamente um dos principais eventos da medicina cardiovascular em Portugal. Obviamente que nesta época de pandemia não podíamos deixar também de contribuir para a ação médica continuada e aqui queremos realmente enfocar vários aspectos e inovações da medicina cardiovascular. Obviamente não vamos deixar passar temas atuais e saliendo realmente aqui algumas sessões que me parecem particularmente importantes e atuais, nomeadamente a organização dos cuidados de saúde em tempos de Covid, no qual teremos também a participação não só da cardiologia, mas também da medicina intensiva, da medicina geral familiar. Teremos também uma sessão sobre telecardiologia, cada vez mais pertinente nesta época em que vivemos e também falar também bastante muito de uma outra pandemia que é a insuficiência cardíaca e teremos várias mesas, várias sessões dedicadas à gestão integrada e multidisciplinar da insuficiência cardíaca. Eu gostaria também de dizer que este é um congresso que não se dedica apenas a cardiologistas, nós vamos ter sessões multidisciplinares que envolvem outras especialidades como a pneumologia, como a medicina geral familiar, a medicina interna, a medicina intensiva. Temos também sessões mais dedicadas para a enfermagem, para os técnicos de carga pneumologia e a nutrição, ou seja, um amplo leque de público-alvo, todos eles envolvidos de alguma forma na assistência ao cuidado do doente cardiovascular. Sendo que em Portugal e também em outros países, mas agora interessa-nos especialmente Portugal, as doenças cardiovasculares estão entre as maiores causas de morte e portanto continua a ser importante este encontro anual de médicos para se irem atualizando e de alguma maneira acompanhando aquilo que de melhor se faz no mundo. Realmente não é apenas o Covid que nos preocupa, as doenças cardiovasculares são extremamente prevalentes na nossa população e associam-se a uma mortalidade e a uma morbilidade que não são desprezíveis e é por isso que é necessário identificá-las precocemente e tratá-las adequadamente e em tempo útil. E mais uma vez nós reiteramos a importância da ação médica incontinuada e saliento aqui que até por isso este ano nós pusemos as inscrições gratuitas para que haja o maior alcance de todos aqueles interessados envolvidos no tratamento deste doente e portanto também deixo aqui a informação que todos aqueles interessados em participar podem aceder ao site da Sociedade Portuguesa de Cardiologia a realizar a sua inscrição, porque é realmente o nosso intuito, realmente a ação médica continuada para que possamos realmente combater as doenças cardiovasculares, como disse muito bem, são também uma grande causa de mortalidade em Portugal. Por último, gostaria também só se me deixasse permitir, só terminar, que muito nos honra que o Presidente da República, o Sr. Professor Marcelo Rebelo Sousa, vá presidir a nossa sessão de inauguração, porque realmente isto também reflete um bocadinho a importância e a idoneidade desta reunião científica. Bom, esperamos então que honra da melhor maneira este encontro anual, desta vez online, dos cardiologistas e não só. Fica esta indicação de que não é possível fazer a inscrição e participar, porque de facto o mundo não se restringe à Covid-19, a outras doenças, infelizmente há muitas doenças, esta é uma das que mais causa mortes em Portugal e portanto fica aqui também o nosso obrigado pela sua prestação aqui esta manhã. Muito obrigado e bom dia.